Exatamente. Nossas campanhas são em cima dessa questão da sensibilização das famílias, né? Conversa com os seus familiares sobre o desejo de ser um doador. Porque, na verdade, as pessoas têm essa preocupação, será que eu vou poder ser doador? Você só manifesta para os seus familiares, porque no momento, se for possível, a família vai ser abordada sobre esse assunto e quando ela sabe dessa decisão, é mais fácil para ela tomar essa decisão num momento tão difícil, que é o momento da perda de um ente querido. Catiuza, quais são os órgãos que podem ser doados? Órgãos com rins, fígado, pode ser doado coração, pâncreas. São Paulo faz o transplante de intestino. Então, pode também ser doado os tecidos, como córneas. Aqui em Goiás, nós temos o transplante de córneas. E é importante a gente lembrar que, para ser doador de órgãos, a pessoa tem que estar em morte encefálica. Para ser doador de tecidos, como as córneas, qualquer pessoa entre 2 e 80 anos que tenha tido uma parada cardíaca pode ser doador de córneas. Só para a gente reforçar, né, Catiuza, o Brasil, infelizmente, de pouco mais de um ano, de dois anos praticamente para cá, por causa da pandemia, perdeu mais de meio milhão de vidas, só que vítimas de Covid não podem ser doadoras, né? Não, não podem. Hoje, todos os doadores de órgãos passam pelo exame de RT-PCR, para descartar a possibilidade do Covid. E o Covid também impactou nos transplantes e doação de órgãos como um todo no país. É isso que eu queria saber. Como que está a fila hoje, né? Uma fila de espera, por exemplo, está pior? Porque a gente acabou tendo, eu acredito que em algum momento, um bloqueio de algumas cirurgias, né, para doação, de transplante. Como que ficou isso, Catiuza? Atrapalhou muito? Houve uma queda nacional, né? Goiás conseguiu manter as doações de órgãos, nós aumentamos, inclusive, nesse primeiro semestre, nós tivemos um aumento de 36%, fechamos o ano passado com um número maior do que o ano de 2009. Mas, sim, houve uma queda nacional, a fila aumentou. Nós temos hoje cerca de 46 mil pessoas na fila no Brasil. Aqui em Goiás, o impacto maior foi na fila de cornes, né? Mais de mil pessoas estão aguardando por uma corna, porque foi o transplante mais prejudicado com a pandemia. Ele ficou suspenso por seis meses. Os outros transplantes prosseguiram, mesmo assim com as dificuldades, né? De diversas dificuldades, como falta, às vezes, falta de leite, às vezes, a contraindicação por conta do Covid. Então, tudo isso impactou de uma forma geral nos transplantes e doação de órgãos aí no país. Ô, Catiu, e só pra gente concluir, então, pra gente deixar muito claro pra pessoa, não adianta, por exemplo, eu tendo um documento, eu nem sei se a gente teve uma época que tinha isso, né? Você colocava, talvez, um documento que você é doador. Não adianta se a família depois der a palavra final ou não. Por exemplo, uma mãe. Não, eu não quero. Então, o principal é conscientizar a família. O slogan da campanha, inclusive, é esse, né? Exatamente. A gente, em 97, teve a lei pra sair na carteira de identidade. Hoje, ainda, algumas pessoas acreditam que tem que estar na carteira de identidade. Então, não adianta estar escrito em cartório, não adianta estar na identidade. O importante é você registrar pra sua família. 57% das famílias ainda recusam a doação de órgãos no Estado. Mesmo quando a vítima é doadora, já gostaria de ser. Isso, aí entra esses casos que a família, que a pessoa tinha manifestado, mas quando a pessoa manifesta, dificilmente a família recusa. Entendi. A grande questão é a família realmente não saber qual era o desejo. E assim, quando a família diz, não, por que as nossas campanhas são em cima dessa, da recusa, da sensibilização? A gente não julga as famílias que dizem, não. A gente sabe que por trás desse não tem o desconhecimento, as dúvidas. Por isso a importância de se conversar sobre isso. Nós fazemos palestras sobre esse tema. A questão das reportagens ajuda muito. Então, o que a gente orienta as pessoas é conversa com a sua família sobre o seu desejo de ser um doador. Pode ser por qualquer um de nós. Essa fila de 46 mil pessoas amanhã pode ser um de nós nessa fila.